O costume dos sertanejos de tomar um café da manhã reforçado para conseguir dar conta de todas as tarefas do dia é visto por especialistas como uma boa opção para quem trabalha com esforço físico. Só é preciso ter cuidado com a quantidade de calorias e a gordura desses alimentos. Sarapatel, mininico de carneiro, carne do sol e rabada. Quatro pratos que representam uma culinária tão típica quanto calórica. Um prato com iguarias como estas pode chegar facilmente a mil calorias. E há quem goste de começar o dia com elas. Geralmente é um aipim com carne do sol, um cuscuzinho com a carnezinha também é muito bom, faz parte, para reforçar o pique. Neste restaurante de Salvador, os pratos cheios de substância são o carro-chefe do café da manhã. Todos os dias sai banana cozida, molho de salsicha, inhame cozido, ensopado de boi, aipim cozido, ensopado de frango. A ideia é forrar o estômago para enfrentar em seguida várias horas de jornada de trabalho, sem previsão exata de quando se vai poder almoçar. Uma comida saudável que sustenta mais, então é melhor tomar um café saboroso, gostoso e que vai me sustentar. Eu devo almoçar agora lá por umas 14 horas, então aqui eu estou satisfeito, estou forrado. Só procura mesmo café reforçado, até porque as pessoas já não tem mais horário de almoço, de jantar. Então assim, se bem, toma um café cedo, toma um café reforçado, aí tem um tempo, pode almoçar 3, 4 horas, então eles optam mais pelo café cedo, já para segurar mesmo. O costume do nordestino de tomar um café da manhã bem reforçado vem do sertão, da zona rural. É que os trabalhadores do campo precisam de muita energia logo cedo, para dar conta de todas as tarefas do dia. Mas na cidade o trabalho tende a não ser tão pesado assim. Aí tantas calorias podem se tornar um problema para a saúde, como alerta a nutricionista, principalmente quando há muita gordura na comida. Apesar dela dar uma grande saciedade, por isso a pessoa tem a sensação que tem um café da manhã reforçado, mas não é uma saciedade que vem de nutrientes que ajudam a gente a ter uma boa disposição durante o dia. Às vezes a gente mais lento, mais cansado, um pouco pesado também. Para enfrentar o dia com disposição para o trabalho, mais vale balancear a dieta. Aqui a gente tem um benefício no nordeste de ter esse costume de usar o aipim, que é a mandioca, a batata doce, o cuscuz de milho, que são carboidratos que têm uma melhor metabolização no nosso organismo, que são mais ricos em vitaminas e minerais do que um pão, por exemplo. Associado a esse carboidrato bom, seria ideal a gente colocar uma fruta na forma de suco, ou na forma da fruta mesmo, que ela vai dar as vitaminas para a gente poder metabolizar esse carboidrato e poder aproveitar como fonte de energia. E alguma fração proteica, um ovo, um queijo, um iogurte.